Bom dia, meus amigos. Hoje é 13 de junho, é dia de Santo António. Como não dá para ir para Lisboa, vamos pedir o contrário, vamos pedir nós a Pádua, a visitar o nosso amigo. Eu estou na porta da Igreja de São Francisco, em Treviso. Bom dia, esta Igreja foi mandada a iniciar a construção em 1231. Não sabemos se um pouco antes da morte de António ou se já depois. Mas o que é certo é que muito provavelmente ele teve uma grande responsabilidade na consecução, nas permissões, em obter todos os permissos e as venções para poder construir esta Igreja e este convento, que está aqui para as minhas costas, que dentro de 1270 tem acolhido a comunidade franciscana em Treviso. São 6h27 da manhã, hora italiana, 5h30 em Portugal. São 52 km daqui até Pádua. E eu vou passar por Campo São Piero, que é uma terra muito linda, que foi onde Santo António viveu os seus últimos meses de vida. E de onde sai, a tradição diz que o 13 de Junho ele saiu carregado num carro de boiço, em direção a Pádua. Vou passar também pela Archela, que é o lugar onde a tradição diz que ele expirou, que ele nasceu para o céu. E depois vamos terminar na Basílica. Portanto, aproveito este vídeo para me dar um beijo muito grande a vocês. Espero que estejam bem, levo vocês comigo no coração e vamos andando. Até já!